Hey! Este é fim de semana! Bem junto a nós! Bande um no Facebook! Loja ETD! Eden de Bits! Daquias de praia! Sola! Mito Cascais! Quero uma letra! Nuai! Sola! Fim de semana ia chegar! Tá prepara minha gripe! Minta punha por fundo! Com creio ficar cheiroso! Oi a todos meus amigos! Tá tudo a preparar! Pra ficar bonitão! Pra não ser na via! Mas também nos amigas! Já está tudo poderosa! Este nos grupo! Este nos live! Bem junto a nós! Que este fim de semana! Onde que não chegar! Não jeito a mandar! Não está mais aquele gruquinho! Não está mais aquele pontinho! Só pacientes sabem! Só pacientes sabem! Que não está dançando assim! Não está fazer assim! Não está mexendo assim! 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 Não está dançando assim! Não está mexendo assim! Nunca fazer assim! 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 Bom! Bom! Que rapaz gostoso! Vem em trâne a meio! Vem dançar a mano! Vem fazer assim! Bom! Que menina gostosa! Vem em trâne a meio! Vem dançar mano, vem fazer assim E a pessoa tudo malta, mandou na faz boa Vem juntar mano, vem fazer assim Tá dançando assim, tá mexendo assim Tá fazendo assim, tá pulando assim Tá dançando assim, tá mexendo assim Tá fazendo assim, tá pulando assim Assim, minto cascaço, cheiro malato Assim, tá mexendo assim Fim de semana já chega Minas já começam fadiga Telemóvel já toca, já toca Já ringue, tique, desliga Melhor eu deixar recado Pra mostrar muito ocupado Pra polícia e bem mexado Já nota também e bem perfumado Já se canha place, hoje não te é craze Coneta na vibe, coneta na face Fazer snap, manda whatsapp What's up, hoje não te é um dia Na badia branca Garoto tá pronto, só pra arranca Bolsa cheia, sacaça sem stank Passa e amor, nunca me se nem tranca Só sai, só sai Madrugada e as garras Corre aquele cajinha Pra gordo aqueles pés Pra não traque aquele raio Hoje é domingo Manhã tem sabras Que dia é curto Não tem que viver O que rapaz gostoso Vem entrar no meio Vem dançar, mas nós Vem fazer assim Porque menina gostosa Vem entrar no meio Vem dançar, mas nós Vem fazer assim Eu sou todo mal, tá? Abandonar mesmo Vem juntar, mas nós Vem fazer assim Tá dançar assim Tá mexer assim Tá fazer assim Tá pular assim Tá dançar assim Tá mexer assim Tá fazer assim Tá pular assim Testa também Testa também Testa também Testa também Balancé Balancé Balancé